Ah, rapaz, mais um dia de trabalho, hein? Sou tricolor de coração, meu time perde, eu parto logo pra agressão. Vamos lá, meus queridos, a gente tá começando mais um 15 minutos diretamente aqui do Maitá, esse bairro tão simpático e garganteado aqui do Rio de Janeiro. E como sempre, eu tenho a honra de ter ao meu lado o grande Quiabo da Silva, que vai começar o programa de hoje. O chapéu não tá conseguindo botar direito o chapéu aqui. Uma frase de efeito. Qual é a frase de efeito hoje, Quiabo? A frase de efeito hoje é... Work is for suckers. Tá certo, muito legal. E depois dessa frase maravilhosa de efeito, nós vamos continuar o programa com o e-mail do Josimar Oliveira Campos, de Lima Duarte. Olha essa cidade, hein? Ó, grande Lima Duarte, grande mártir do rock and roll, né? Você sabe que é uma cidade chamada Tony Ramos? Não sei. A Lima Duarte fica em São Paulo. Ele fala o seguinte, gostaria de dizer que eu também viajei no tempo, olha aí. E sei que o Galvão Bueno narrou o jogo da final da Libertadores de 2012, Botafogo e Corinthians, e aquele gol. Às 47 do segundo tempo, seu Botafogo venceu o meu Corinthians. Queria pedir a você que narrasse aquele gol chorado com a voz do Galvão Bueno. Bom, o Galvão Bueno, como vocês sabem, adora o Botafogo, como todo bom flamenguista que ele é. Então, ele narraria o gol do Botafogo mais ou menos assim. O Corinthians vai se sagrando campeão. É o Corinthians de Sócrates. É o Corinthians de tantas tradições. É o Corinthians. É o Corinthians por todo o Brasil. Torcedor do Corinthians, ganhe as ruas. Ganhe as ruas de Itaquera. Faça um arrastão no Itaim. Faça a sua festa. Veio o Botafogo. Olha aí, Gabriel. Rolou a bola com o Eduardo. Cruzou. Tô, Túlio Maravilha. Gol. É. É do Botafogo. Tcha-tcha-tcha. Do Botafogo. Aos 47 do segundo tempo. Agora o Corinthians da massa. O Corinthians, amigo, vai ficando em segundo porque o Botafogo do Rio de Janeiro... É assim, como é assim o gol, né? Ah, pai, que loucura, hein? Que loucura. E o cara, o comentarista, ainda disse que tava impedido. Rolou a crítica agora. O que é um absurdo, não é? E John Locke não é ele mesmo. Rolou, rolou. Temos outro e-mail. Maria Luzinete de Oliveira, de Maragogi, Alagoas. Olha, amo o programa. Comecei a ver esse ano pela parabólica. Vem pela TV, melhor. E quem iria pedir pra você falar das maravilhas dos tempos modernos? Como, por exemplo, computador, micro-ondas, eletrodomésticos e eletrônicos. Abraço. É uma maravilha, né? Ah, rapaz, esse mundo moderno é muito moderno do meu gosto, viu? Esses produtos, Marco, por exemplo, você, o que poderia dizer da chapinha? Não é maravilhosa a chapinha? Ah, rapaz, a chapinha, pô, faz a gente ficar estilando na televisão, né, rapaz? Exatamente. Olha aí, que coisa bonita. Você, estudante, que quer o sucesso, quer ser ator, não adianta estudar teatro, estando eslaves, que se esforçar, ser um bom ator. O negócio é malhar e fazer chapinha. Aí, amigo, você tá no caminho certo. Lógico. Fica esse toque aí, um tribal, um bíceps sarado com tribal, tá? Isso é ser ator, tá? É o caminho, rapaz, é o caminho. 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 Um peeling, um cabelo alisado, sabe? Pra ficar bem no close. Tem que apostar no sex appeal, aqui, ó. Eu acho que é. Coisa aqui no sex appeal, aqui, ó. É isso que eu venho, olha, eu venho investindo nisso há muito tempo, tá? É, rapaz. Nossa, que coisa incrível. Realmente, olha, um grande abraço ao MP3, MP4, MP5, MP6, a todos vocês. Todo mundo que deixa a nossa vida mais fácil. Imagina quando chegar no MP39, MP17, imagina. MP17, ele te faz um carinho e te paga um croquete, não é? O MP17 faz muitas coisas. O que o MP17 pode fazer? Vamos imaginar o que que é. Eu acho que o MP17, ele afina a sua voz, aqui, ó. O MP17, ele afina a sua voz quando você quiser ir em graduação. E volta ao normal de novo? Caramba, que louco. O MP17 recita Hemingway. When the last of the sea turned to the darkness of the... O MP17, né, ele faz previsão do seu signo. Hoje, para virgem, a previsão é de dia agitado com probabilidade de sucesso financeiro e dificuldades no amor. É assim. O MP17, né? Ah, meu Deus. O MP17 realmente é impressionante. Agora, eu queria novos, novos, novos produtos de casa. Por exemplo, macro-ondas. Não tem o micro-ondas? Queria tirar onda com o macro-ondas. Você vai, esquentou um negócio demais. Pô, tá muito quente. O que que tem que fazer? Tem que esperar? Não, bota no macro-ondas. Aí tu bota no macro-ondas. Aí tu tira. Ih, congelou. Aí bota no micro-ondas de novo. Já dá aquela esquentada. Ih, tá quente de novo. Bota no macro-ondas. Aí quando você fala, ih. Ah, mas chega, cara, esse cara, esse cara, esse cara. Se você me deixa louco, já tirei aquele cara lá da sua TV. Exatamente. Aí tu bota de novo no micro-ondas. Ah, meu Deus do céu. Pra ficar legal. Aí quando tu tira, tua água tá com um bracinho, duas pernas. Né, que ela vai mutando ali, né? Ah, mas como diria o Justin Timberlake, sacou? I'm sick and tired of technology, entendeu? Sick and tired. Ah, impressionante. Um produto que eu queria, fantástico, seria o arrumador. Que faz assim, ó. Pega a tua jaqueta assim, aí tu bota no arrumador e aperta. Quarto ela. Bota a sua jaqueta no quarto. Nossa, isso é genial. Ouça, bota isso aqui, ó. Cozinha. Foi. Pega o aluno, vai. Coordenação. Foi. Tá ligado? É, que nem lá no desenho dos Jacksons. Exatamente. Desenho dos Jacksons. Tem também, por que não, o som, o São Longuinho Player. Imagina o São Longuinho Player. São Longuinho, São Longuinho. Onde está a minha cópia de identidade? No seu quarto, embaixo da cômoda. Aí você vai. Isso é demais, rapaz. Isso realmente seria maravilhoso, essas inutilidades. Agora, eu vou perguntar pra você o seguinte. Qual o eletrodoméstico mais inútil que você tem na sua casa? O eletrodoméstico mais inútil que eu tenho em casa, pra mim, é o fogão. Cara, em casa tem uma máquina de passar roupa, que ninguém nunca usa, né? Porque eu odeio fazer comida e minha mãe sempre me empurra pro fogão pra mim fazer a comida pra ela. Ela é um... parece uma prancha, assim, que aí você coloca a roupa e a parte de cima você usa pra passar, assim, como se fosse fazer um sanduíche com a roupa. É a maquininha de fazer suco. Ah, é um trituradorzinho bem pequenininho, que minha mãe comprou, mas também não usa. Coloca fruta, espreme o bagulho e fica pronto. Só que dá muito trabalho pra limpar. Inútil? Torradeira. Ah, e micro-ondas. Porque ninguém come mais pão torrado. Micro-ondas você usa de manhãzinha só pra esquentar o leitinho e depois ninguém tem mais nenhuma função pra micro-ondas, além disso. Com certeza essa máquina de fazer suco, pra fazer um copo de suco precisa de 10 quilos de laranja. Identificador. É a máquina de fazer pão. Aquelas chapinhas a vapor, já viu também? Então, é mais fácil pegar o ferro e passar no cabelo, porque é a mesma coisa. Isso é uma inutilidade mesmo, né, cara? Às vezes você bebe um copo, né, um copo d'água. Ao invés de você passar uma aguinha, dar um negocinho, botar ele pra secar, não, tu bota ele na lavadora, de louça, aperta o botão, timer, aí o cabelo... chuava, aí você tira, seca e bota. Não é muito mais fácil direto o assunto? Coisa inútil. Sabe outra coisa que eu acho meio inútil? Aquela galera que não consegue dormir, né, longe da roça e bota aquele sonzinho que tem aquele som de grilo, sabe assim? Ou o cara que viaja, fica com saudade do Rio de Janeiro, fala, porra, saudade do meu Rio de Janeiro, aí vai pra dormir e bota aquele som. Pronto, aí lembra do Rio de Janeiro, né? Boa seu ponto aí no chão, aí, pega ele aí. Boa, é a violência, é uma coisa horrível. Gente, a gente volta daqui a pouco, depois de um carvalho, valeu.